Do, do, fumo, do, o zibulantos azul Do, zibula, o zibulantos azul Zibula, do, zibula, em fumo, zibulantos azul Zibulantos azul Zibulantos azul Zibulantos azul Zibudilas azul Zibudilas azul Fumue, fumo, zibulantos azul clash Zibulantos azul Zibulantos azul Zibudilas azul Zibudilas azul Oh ue, oh ue, oh ue A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.